e os servidores contratados. Nós vamos brincar para que também o pagamento e os contratados sejam feitos conjuntamente com o NOC ou não? Essa é uma outra consideração. Quem é favorável que a cobrança de pagamento em dia... Quem é favorável que a cobrança de pagamento em dia envolva também o pagamento dos contratados porque eles não deem para a outra porque pagam e perdem as empresas. Quem é favorável nessa pergunta? Abaixa o nome. Quem é contrário? Quem é contrário? Um. Gente, olha só. Aprovado o pagamento de todo mundo. Agora uma questão da atividade de greve. Pera aí. Nós vamos ter que tirar uma comissão de greve para rodar o setor e eu tenho uma proposta para fazer a vocês na questão da greve que é uma proposta que ela causará o embate que a gente precisa causar. Eu entendo? Sim. 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 Calma. Tem a proposta nela aqui. Mas eu tenho uma proposta para fazer porque ultimamente os atos que nós temos feitos eles não têm surtido o efeito desejado, nós vemos o governo. Eu entendo que a gente até no afã de tentar resolver a gente tenha partido para alguns movimentos de fechar ponte, atrapalhando para o pessoal mais pobre que mora do lado de lá, que é trabalhador igual a gente, que está do lado de cá trabalhando ou na porta do Rio, ou fazendo faxina, ou trabalhando no mercado, ou trabalhando na praia, em qualquer lugar, e quer voltar para casa à tarde, cansado, suado, pegar teu filho no colégio e acaba sendo atrapalhado. Bem como fazendo de manhã, a gente vai atrapalhar esse trabalhador de ir para o trabalho e chegar no horário correto, sujeitando a levar uma falta, perder até o emprego. A minha proposta é o seguinte, que a gente tire aqui, agora, dois grupos de dez, a maioria homem de preferência, para que a gente monte um acampamento fixo aqui na frente da Prefeitura durante todos os dias de greve, com apoio de dia do pessoal, fazendo sopão e à noite a gente forneceria as quentinhas deles, pedindo apoio a todo o comércio para ajudar os servidores que estão passando necessidade, fazendo campanha de coleta policial e ficando acampado aqui com dez barratas de planta, diariamente aqui na frente da Prefeitura, porque isso vai curtir esse efeito. Na mídia nacional, não é apenas aqui, a mídia nacional, ela irá saber que o servidor está passando necessidade, que o servidor de Capofi está passando vangue, que o servidor de Capofi está sendo ajudado. E a única forma de dar resposta é dar a resposta de um jeito que mexe com os interesses da classe política. É o único jeito da gente dar a resposta séria. Porém, para isso, há necessidade de termos, e aí eu me incluo entre esses vinte voluntários, apesar de já ter infartado, de ser hipertenso, de ter outros problemas de saúde. Mas eu me incluo e coloco entre os vinte, a gente precisa de mais dezenove voluntários dispostos a lutar, a meter a cara, a mostrar para o governo que o servidor tem sangue na veia, que o servidor não está morto, que o servidor não está esvancelado, apesar dos nossos movimentos, não tem atingido um objetivo desejado. Então a gente precisa dezenove voluntários. Não havendo voluntários, a proposta está morta e mostrará que o servidor, ele realmente quer lutar, mas ele quer lutar de forma cômoda, através da rede social. A gente está cobrando a hora de requerção agora, a hora da responsabilidade agora. Ou vocês aprovam ou não aprovam essa proposta? Ou vocês se incluzam ou vou lutar ou não se incluem? Ou vocês lutam e falam porque é de direito ou não lutam? E vamos aceitar as esboras do governo do jeito que bem desejar. Porque tão somente fazendo greve e parando, não irá sensibilizar o governo a nos pagar tanto dinheiro. Eu sei bem. Eu venho. Eu venho, venci, da cá eu venho. Verdade. Antônio. Isso ela... botando o aberto na proposta de greve